Eu vou falar pra vocês que tá legal jogar aqui, mano. Porque, tipo, literalmente as três regiões estão aqui, véi. Tipo, por lobby eu caio com, sei lá, pelo menos dois caras. Um do BR e um do Latam, quando não é tipo 3-4, véi. Tá mal estacado as filas, véi. Me dá a capa pra ser o pior composto possível, véi. Timo game, f*** it. Ah, eu pego esse par de servir. Nunca cog. Provavelmente eu vendo isso. Nossa, não. É muito chato jogar aqui por causa do lag, cara. Tipo, esse aspecto cansa, mano. Quando eu vou jogar pro BR, me dá um alívio, véi. Porque você não tem noção, pô. Cara, tiro longo é muito bom. Só que, tipo, eu não tenho nada pra dash, bota fé. Eu acho que é só tesouros enterrados. Tô de timo. Eu provavelmente vou vender essa servir pra fazer gold, né. Eu só devia ter comprado o Jax, mano. Eu nunca vou pra servir 3, cara. Eu me conheço, véi. Eu sempre vou encomar isso aqui, véi. Não faz sentido eu segurar isso. Timo. O problema é você via Lux antes do Timo. Eu não quero que venha, tá ligado? Tipo, aqui eu já tô givando, tá ligado? Por causa do encontro. Não faz sentido eu não givar por causa do encontro. Tipo, eu não tenho condição nenhuma de manter minha streak. O problema é que tem dois caras de open. Isso é um problema. E eu não consigo intar mais do que eles, eu acho. Tem uma pergunta pertinente. No LoL jogamos com outras regiões pra melhorar. Agora no TFP, qual a sensação que você recebe jogando? A diferença de itens, posições? Não, é só são pessoas boas jogando. É só isso. Ah, veio a Luckz antes, mano. Eu acho que eu pego, véi. Não dá pra ignorar. Tipo, é que eu não sei explicar. Tipo, é tão difícil quanto você jogar um lobby BR com oito desafiantes. Entendeu? Tipo, só que aqui acontece todas as vezes. No BR, não. Tá ligado? A gente perde, véi. Fala, rapaziada. Passando aqui rapidamente pra pedir que se você estiver curtindo o vídeo, se inscreve no canal aí e deixa o like também. Vai, se inscreve aí, rapaziada. Ei, não pula não. Vai, se inscreve. Se inscreveu? Beleza. Obrigado então. Valeu, falou. Isso que eu quis dizer, entendeu? Não é que tipo assim, ah, eles são norte-americanos, logo eles são melhores. Não, tipo, não tem nada a ver com isso. Merda, minha gota. Eu pego a Mumu de capa, né? Vamos fazer alguns amigos? Não, isso não tem muita diferença não, Luiz. Existe uma parada aqui que você vê que é diferente, que tem esses caras aqui que são chinês, normalmente é da China, velho, que vem jogar no NA. Eu acho que é porque eles fazem boost, se eu não me engano, eu não tenho certeza, mas eu acho que é isso. E eles são meio malucos, mano, em termos de comp, mano. Eles fazem umas comps que a galera não faz, normalmente. Sei lá, Nar He Ho, por exemplo. Não, Shinei Deu Deu, ponto. Ah, provavelmente da China, tipo assim, provavelmente pessoas da China. É que poderia ser de outro, seja ele. Não tem como eu encomar aqui. Se eu te dar 20 reais, você vende esse board agora? Mano, não tem porque eu vender esse board, sendo que essa comp tá, tipo assim, muito forte, velho. Essa comp tá, tipo, absurda de forte, mano. Eu vou mostrar pra vocês. Tô falando que a gente tá meio pobre, tipo, considerando que a gente pegou esse algo, a gente tá meio pobre, mas é porque eu tenho dois Amomus, mano. Então é esperado, eu acho. House of Dragons é às 10 horas. A build do Teemo é azul, é buff azul, Nashor e Gunblade. Pode vir emblema de Arcanista também, que daí dá pra jogar de Zoe com Lux. Se vier o Givo. Oh, me dá algum Slum, por favor, cara. Meu Deus. Tá, chojinho. Zoe. TG aqui não é muito legal, velho. Ok. Tem como vocês darem Prege pra vir Joia da Ruína pra nós? Pre-level. Não? Ah, tá. Achei que... Caralho, mano. Vocês são mó filha da puta, hein. Que isso, mano. Eu esperava ver um otário ou outro mandando não, mas foi, tipo, 80%. Foda-se. Meu Deus, eu apertei um monte de F sem querer, cara. Eu queria o Roller Tag, eu dei pre-level, velho. Calma aí, velho. Ninguém viu, velho. Safe. Me distraí, velho. Tá, essa matchup aqui é impossível nesse ponto do jogo, mano. Ione 2, 50 de Gold. Colheita. Nossa, pior que a gente quase ganha, velho. Tá bom, uma boa loss. Ei. Caralho. A gente volta de Nashor no carrossel. Eu preciso muito do Amomo 2 e a gente fica, tipo, muito bem. A gente tem alguns pares aqui, né. Pô, o Amomo 2 faz a front que eu preciso, velho. Mostra a compra e literalmente tá na sua tela, cara. Ah, eu preciso do Amomo 2. Ah, eu trollei muito nesses Fs que eu dei, velho. Pô, mata essas peças low, velho. Please. 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 Pior que vão pegar a Lilia, não? Morelo, menos 0,03. Gunblade, menos 0,19. Tá, Amomo 2. Caralho, todo mundo hita a Kindred 2, mané. Tem uns oito caras de Dread nesse lobby. Pior que essa compra, você quer roletar no 6 logo pra hitar ela logo, porque o level 7 dela é podre. Aí eu fui e apertei 3 Fs, mano. 4 Fs, sei lá, velho. Eu sou muito burro, mano. Ah lá, esse cara tá abusando do bug, pô. Ele tá segurando uma Kindred no banco. Quer ver? Eu vou telar ele. Vamos descobrir se ele tá usando o bug ou não. Quero descobrir se ele está usando do bug ou não, velho. Fodeu, eu tenho que escolher meu item. E como que você prova, Sila, que o cara tá fazendo ou não, pô? Não tem como, velho. O cara faz um round rápido quando não tem ninguém olhando. Eu não vou falar do bug, não, pô. Se os caras falaram que não pode fazer é porque é banível. Não vou explicar, não, velho. Pegar alguém fazendo pra gravar e mandar pra eles. Vou gravar aqui agora, então. O cara vai tomar ban? Nossa, mas o cara tá com 28 de vida. Deixa quieto, velho. É ele, leite. Pelo visto é ela, mano. Tá querendo mais game, pô. Fala aí pra gente não fazer sem querer esse bug. Ninguém nem acredita em você, Pedro. Pelo menos tenha bolas de falar que tu quer saber pra abusar mesmo, velho. Ninguém acredita em tudo, Og. A vantagem da luz é que ela nunca morre. Um, dois, três, quatro. Ei! Foi NT, Pedro. Foi NT. O foda é que Ionic nessa comp é bem pior, né? Porque essa comp consiste em acessar a backline, mano, mas... Sei lá. Acho que eu vou dar level no próximo round, já que eu fiz merda, velho. A gente tá perto do Amumu e da Zoe também. A gente quer essas odds, mano. Gente, tem um bug. Que basicamente consiste em você colocar um ceifador do campo e tirar. E aí sua peça vai ter o efeito de ceifador, mesmo sem você ter o ceifador ativo. Isso é broken especificamente na Kindred com o destinado, porque você não roda ceifador em destinado. Aí todo round tu coloca o Kha'Zix no campo e tira. Pronto, vocês estão felizes? Podem abusar, meus chuchuzinhos. Estão contentes? Agora, o que vai acontecer a partir disso, eu não me responsabilizo. Tem que ser cúmplice, eu acho, mano. Ei, falta um Amumu. Tipo, tá vendo que o cara tá com o Kha'Zix aqui no banco há 3 mil anos? Tem um motivo pra isso. O Kha'Zix é muito irado, cara. O Kha'Zix é broken especificamente em destinado. Mumu! Meu chuchuzinho! Mumu! Hello! Hello? Ah, mano. Mentiram pra mim, cara. Moleque, o cara fez um Garen. Duas gargoyles, velho. De duas Clowns, quer dizer? Como é que eu vou vencer isso, mano? Pior que esse cara cai contra um cara dele e é chumbado, filho. Ô, Leite, mas o set dessa comp é muito ruim, mané. Isso que é foda, velho. Não tem o que pôr, pô. Eu acho que não, eu acho que é gota, velho. Tipo, eu não quero que vá uma Mumu 2 pra pôr um Hui e ficar sem front nenhuma, mano. É, então Warden mais um parece insano mesmo. Legal. E isso aqui pode ser redenção como pode ser... é, Shojin, né? Pô, as zois pararam de vir também. Aiee! Boa loss. Mata aqui, mata aqui, mata aqui e tá pago. Se eu rito isso, eu fico um titã, velho. Acho que dá pra ir pra 20 aqui. Legal. Teoricamente, a gente quer ir pro 8, mas ao mesmo tempo eu tô atrás de duas Zoes só, velho. E a Zoey é um puta spike, mano. Ainda mais se eu conseguir uma xoxinzinha. Pô, meu amuma é de papel, cara? Hello? Toma do Timo. Capitão Timo no comando. Cabeça de cocô. Fiquei com vergonha, mano. Vamos fingir que eu não fiz isso. Faz um cosplay de Timo comigo? Tá, eu sou a Zoey. Eu conheço alguém que pode ser o Amumu. Gargoyle? Gargoyle acaba o jogo. Bum. Ai, eu posso fazer head buff, mas eu acho que eu preciso do terceiro item de tanque, mano. Whatever, a gente acha, velho. Eu quero muito dar esse level. Próximo round eu dou ele. Pra pôr o Nautilus. Eu esqueci de arrumar na Zoey, mas tudo bem. Eu preciso muito do terceiro item de tanque do Amumu. Eu preciso chegar nele. Se eu chegar nele, a gente tá bem. Preferencialmente uma Gargoyle. O Gargoyle é o melhor item do Amumu, velho. Olha isso, mano. É ele no comando, velho. Falta uma Zoey. Legal. Calma aí, calma aí, calma aí. Ah, tô meio do Ione 3, velho. Calma aí, já arruma. É que eu tô fazendo um negócio, tô fazendo um negócio. Pera aí, pera aí. Deixa eu fazer um... Deixa eu ver se aqui tá saindo agora. Deixa eu ver se aqui tá saindo agora. Tô ligado que tô lendo no YouTube, não tem problema. Tô ligado que tô lendo no YouTube, não tem problema. Vai com esse Guarum, velho. Vai com esse Guarum, velho. Vai com esse Guarum, velho. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 4, 3, 2, 4, 4, 3, 2, 4, 4, 4, 3, 2, 4, 4, 3, 2, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 14, 17, 12, 13, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 20, 20, 20, 21, 20. Você tem que destruído um inimigo. Cabe mais um minha, cabe mais um minha. Cara, a Zoe dá pra ganhar desse Garen, não? A gente ganha, pô. Toma! Jornada! Jornada! Agora o jogo que��ve! Tá, chega, 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 chega. A música tá muito alta? Tava. Aquele emblema de porcelana no level aqui é bizarro também, né? Mas é que gargoyle é muito huge pra eu não pegar, pô. Inclusive aqui só tem porcaria agora, né? Nossa. Aí a gente tem Conjurador de Combate. Conjurador de Combate é muito bom contra a Morgana, mano. Nossa, mas a Lilia deu muito dano, véi. Tipo, muito, véi. Opa, o Capitão Timo tá matando. O Capitão Timo matou ali, hein? O Capitão Timo matou ali, hein? Ah! Cara, por que que nunca sonhou contra a bot, cara? Eu repeti o cara, mano. Safe. Safe. Bom que separa as peças, né? Vamos lá Amumu, eu conto contigo mais uma vez Nem precisa, fique tranquilo Fiquei pensando em pegar o Ghostly, mano Mas não sei se ia ter tanto valor Acho que eu trolei muito no meu posicionamento por causa dessa Edge, mano Fui muito grid Eu quis tirar muito valor dela, né Mas não muda nada Capitão Timo no comando Beleza, mano Beleza, que beleza Magic Quest, obrigado pelos dois meses Tamo junto, Afonso Muito obrigado pelo Prime também Cafetão João Muito obrigado pelos nove meses Caralho, que parte da Pog, véi Capitão Timo no comando Timo no comando